Não sei mais o que faço Da minha vida Depois daquele abraço Em nossa despedida Aonde foi parar Meu sonho lindo Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Não vai ser fácil Não vou me acostumar Olharei minha volta E não te encontrar Aonde foi parar Meu sonho lindo Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Eu tento disfarçar Eu tento disfarçar Mas não dá pra negar A dor que estou sentindo Não vai ser fácil Não vou me acostumar Olharei minha volta Olharei minha volta E não te encontrar Não vai ser fácil Não vou me acostumar Olharei minha volta E não te encontrar E não te encontrar Olharei minha volta Olharei minha volta Obrigado.